A Académica por Rafael Vieira, a bola fica depois ainda à disposição da equipa da casa. Boa jogada de Fabinho de Souza, ali numa outra zona, Sancadexa para o apoio e pode ser golo ainda da Académica, Traquina. Ana faz golo para a Académica, João Traquina, o capitão dos estudantes aos 14 minutos a conseguir inaugurar o resultado na segunda tentativa ali bem desenhada pela formação da casa para poder alcançar a baliza do Sporting da Covilhã. Ana. João Traquina a marcar aqui o primeiro golo esta temporada. Aqui, Guinaluta, leva aquele túnel agora de Traquina. Bem, Sancadexa no pormenor, Fabinho, vem Brontelos a toda a velocidade na meia-esquerda, Brontelos já na área, faz o Pasta, Traquina, desvia, pode ser o golo, Boldini e golo! Boldini a fazer mais um para a Académica no desenvolvimento atacante da equipa do Rui Borges, muito rápido, também metendo ali vários jogadores ao barulho e depois é o ponto de lança marroquino a marcar o sexto golo da temporada, o quinto neste campeonato da segunda liga. Boldini aqui a aumentar a vantagem da Académica perante o Sporting Clube da Covilhã, uma jogada que começou do lado esquerdo.